Segundo o Batalhão de Polícia Rodoviária Terceira Cia Gepetor, nesta data policiais do Tático Ostensivo Rodoviário, abordaram ônibus de linha com itinerário Ponta Porã a Campinas e localizou com uma das passageiras 16 tabletes de droga do tipo maconha. Em outra poltrona, foi localizado uma pessoa procurada da justiça. Polícia Militar, a Força Pública de São Paulo.